Amor, tu fez a comida? Fiz, eu fiz massa. Massa? Tipo, né? Fazer comida não é fazer massa. Porque massa, né? Coloca água pra esquentar, bota coisa dentro e deu. O problema, quando a gente mora com outras pessoas, que a gente é mãe, muito atarefada, decide pedir ajuda, é que tu tem que ser muito específico no que tu pede. Principalmente se antes tu era uma pessoa que fazia tudo em casa e agora tu quer começar a delegar. Então, quando tu pedir pro teu marido pra fazer comida, tu diz pra ele exatamente o que ele quer que tu faça com a comida. Eu sei, é chato, fica uma coisa meio de micromanagement, mas no começo é assim. Então, se tu quer que ele faça uma salada, tu pede pra ele, por favor, faz uma salada pra mim. Porque senão ele vai fazer o que pra ele seria uma coisa boa pra comer, mas que, na verdade, pra ti não é muito saudável e não vai te satisfazer. Então, isso vai criar uns conflitos com o teu marido, entre o teu marido e ti. E, na verdade, ele tem boa vontade pra fazer aquilo. Só que ele não sabe exatamente o que tu quer. Por isso, aprende a comunicar sendo específica, falando exatamente o que tu queres. Para mais dicas sobre a TNL aplicada à parentalidade, escreve TNL nos comentários. Tchau, tchau.